Fala, galera! Tudo beleza? Eu sou a Vanessa Harrison e sejam muito bem-vindos na BandaBan. Hoje eu vou levar vocês em mais um vlog. Acabei de acordar. Olha o meu olho inchado, meu povo, de quem estava dormindo, né? Acordei bem cedinho, mesmo no sábado. E vocês vão acompanhar hoje o meu dia nesse vlog, a minha rotina. E também eu vou mostrar pra vocês um livro que eu estou lendo, uma dieta que eu estou fazendo que se chama Dieta da Kabbalah. Esse livrinho aqui, ó, gente, Dieta da Kabbalah. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona um pouquinho, né? Porque eu estou fazendo, então, está dentro da minha rotina, né? Mas antes, já garante aquele like maneiro, já deixa o like maneiro aí, meu povo. E se tu é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva neste canal. Vem fazer parte dessa família que está crescendo cada dia a mais. Eu só tenho que agradecer pra vocês. Muito obrigada de verdade, meu povo. Vocês me ajudam muito, vocês não têm ideia dos comentários que vocês fazem, o que agrega na minha vida. Eu fico muito grata, de verdade, porque vocês são só amor. Então, eu tenho só amor pra dar pra vocês também. Bom, gente, então, bora lá acompanhar aí essa rotina. Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre esse livrinho da Kabbalah. Vou mostrar aqui pra vocês o meu skincare matinal, né, meu povo. Eu vou começar aqui lavando o rosto com esse Biore Marshmallow Wipe, né? Ele é maravilhoso, gente. Hidrata a pele nesse frio, porque tá um frio que socorro, né? Aí, depois, eu vou entrar com essa lotion aqui da Radalabo, que é maravilhosa também pra hidratar a pele. Em seguida, eu vou usar esse Serbium Pore Refiner da Bioderma. Vocês já cansaram de ver aqui no canal isso aqui, né, gente? É maravilhoso pros poros. Eu amo. E depois, porque eu vou sair hoje, né, então eu vou utilizar aqui o protetor solar. Eu tô usando esse aqui, Aqua Rich, da Biore. E para os lábios, eu vou utilizar esse daqui da Vizela, esse Mango Mask, que eu não fico mais sem. Além de cheirosíssimo, ele hidrata super, gente. Então, agora, eu vou lavar aqui o meu rosto. Vou fazer o meu bom skincare matinal. E na sequência, eu vou conversar um pouquinho com vocês e aí eu vou tomar o meu café da manhã, me trocar pra sair. Então, meu povo, eu sentei um pouquinho aqui na cama pra falar pra vocês sobre esse livrinho aqui da Kabbalah, né? Falar rapidamente um pouquinho sobre esse livro da dieta da Kabbalah, que eu estou lendo e estou achando bem interessante. Ele tem valores que são similares ao meu. Então, ele fala de uma dieta que é pro corpo, pra mente e pra alma. Não é uma dieta só pro corpo. E isso eu achei extremamente interessante nesse livro. E ele coloca valores que já existem na minha vida. Primeiramente, que ele fala, ele não fala com radicalismo, mas ele fala de uma dieta vegetariana por 22 dias, né? Eu já tenho uma dieta vegetariana, então pra mim tá tudo ok, bem fácil. Eu acho que pra quem não é vegetariano, talvez seja um pouco mais difícil. Mas ele não fala assim, ah, tem que seguir a risca, tem que, tipo, fazer os 22 dias certinho e isso. Ele fala de diminuir glúten, sal, açúcar, né? Só que ele não é, assim, tipo, a ferro e fogo. Ele fala pra ir aos poucos. Se a pessoa, por exemplo, tem uma mania de beber muito refri, ele fala pra diminuir o refri. Ele não fala assim, ah, corta agora de uma vez, sabe? Então, eu achei ele bem ponderado aqui o autor. Gostei bastante disso. E a Kabbalah, ela é sobre os anjos, né, gente? Pra quem não conhece o que é Kabbalah, na verdade, assim, tem que procurar mais a fundo. Mas, assim, resumindo, ela fala dos 72 anjos. É uma cultura judaica, porém, não são os judeus que podem seguir. Todo mundo que acredita em anjos pode seguir, né, a Kabbalah. Porque a Kabbalah fala dos 72 anjos de Deus. Então, eu acho bem interessante mesmo. Não tem a ver com o que eu acredito, porque eu acredito nos anjos, né? Então, pra mim, assim, tá servindo super. Eu gosto de ler sobre Kabbalah, eu sou uma grande entendida, gente. Mas eu gosto de fazer leitura sobre Kabbalah. Então, aqui pra mim encaixou direitinho pro meu perfil de pessoa, essa Libra da Dieta da Kabbalah, tá? E agora, tem uma coisa bem interessante que ele fala sobre doação. Ele fala sobre limpar os armários, sobre fazer doação. Tanto doação em espécie, quanto doação das coisas que a gente não usa mais, quanto doação de alimentos. E isso tem muito a ver comigo. E uma coisa que eu vou fazer hoje, inclusive, mas que eu sempre faço, não é por causa do livro, né? Uma coisa que eu sempre faço, que é levar lá no terreiro que eu frequento alimentos pra doação pra instituições de caridade. Uma coisa que eu sempre fiz, gente. Não é por causa do livro, mas coincidiu aqui de ser a época aí da doação e eu vou lá fazer essa doação de alimentos. Pra quem não sabe, eu sou da Umbanda, tá? Mas eu me sinto universalista, espiritualista, universalista. Porém, eu frequento a Umbanda. Umbanda não é coisa do diabo, essas coisas todas que tem gente que fala não, tá? Umbanda, a gente acredita em Deus e é uma religião que prega o amor, a paz, a harmonia entre as pessoas e principalmente a caridade, a gente fala muito de caridade na Umbanda, tá? Então, uma religião maravilhosa. Quem não sabe sobre Umbanda, por favor, não sai falando bobagem, gente, porque não é nada disso. Exu não é diabo, não tem nada a ver com o diabo. Como que pode uma religião ser, sei lá, satanista, se acredita em Deus, se as pessoas daquela religião seguem Deus, acreditam em Deus? Gente, não tem como, né? E eu sou assim, eu sou uma pessoa, eu acredito muito nessa questão dos anjos, eu acredito na caridade, eu acredito no amor, na luz, da gente ver a luz nos outros seres, da gente dar amor a todos, da gente ter a caridade, a bondade, a empatia. Eu tenho isso nos meus valores de vida, então meus valores de vida vão de encontro com o que a Umbanda prega e com o que a Kabbalah prega também. Bom, gente, agora eu já falei muito, né? Eu vou agora continuar esse vlog, eu só queria explicar um pouquinho pra vocês, daqui a pouco eu vou lá pra fazer a adoração do Ferreiro, né? Eles ajudam oito instituições de caridade, então daqui a pouco eu vou lá, então eu tenho que me trocar ainda, eu vou comer, vou me trocar, aí vocês vão me acompanhar nesse dia, nesse vlog. Esse aqui é o meu cafezinho da manhã, eu tenho aqui iogurte, manga e chia. Na dieta da Kabbalah eles falam muito do consumo de chia e de linhaça. Nossa, gente, olha isso, agora eu reparei que o meu olho tá um pouquinho inchado, tá até tipo umas marquinhas aqui, sabe? É como se fossem umas linhasinhas de expressão, só que na verdade é inchaço. Nossa, ai eu odeio, eu tenho a pele super sensível, é complicado, viu? Gente, acabei nem gravando a hora que eu fui me trocar. Minha Deus, fica pressa, né? Preciso ir lá comprar as coisas pra levar pra doar os alimentos, né? Pra levar pra doação, tô andando aqui rapidinho, indo ali no Hortifruti comprar as coisas, depois eu vou pegar o Uber e vou pra lá, fazer as doações. Tá um frio, um frio, esse sol engana, viu? Porque é um frio que tá, minha Deusa. Essa madrugada eu tô fazendo 4 graus com sensação de menos 1, e agora tá 7 graus, simplesmente. Fala sério. Tô aqui fazendo as compras rapidinho, comprando o básico, arroz, feijão, farinha, tô levando também soja, em grão, esses alimentos básicos e não perecíveis, né? E aí daqui a pouco eu vou pegar ali espaguete. Agora eu já tô aqui chamando o Uber, vou ficar sacolinhas, né? Comprei algumas coisas pra levar lá. Nossa, que canseira, tô fazendo tudo na maior correria, porque lá fecha meio de as doações, né? E agora já são quase 11 horas da manhã, e não é perto da minha casa. Já chamei o Uber, tô aqui esperando agora. E aí E aí E aí Agora eu tô aqui no shopping, já que eu tive que sair, né, gente? Sair, então eu falei, vou ter uma passadinha no shopping. Só uma passadinha aqui na dona Dyson. A pessoa nem é viciada em Dyson, não, né? Pegando a minha cestinha aqui, porque, gente, não me aguento, né? Eu tenho que comprar alguma coisa. E eu queria aquelas meias bem quentinhas, não tem. Hoje não tem. Essa aqui parece quentinha, mas não chega a ser igual aquelas de lãzinha, que eu uso, que é a que dá Dyson. Não tem. Tem os gorrinhos, então, mas aquelas meias não tem. Ai, gente, olha que lindo. Esse unicórnio. Oh, meu Deus, peraí, ó. Ai, meu Deus. Olha que coisa linda esse azul. Eu amei. E ele é daqueles que não dá alergia, né? Ai, que lindo. Eu quero. Tem o rosa também, mas eu gostei do azul. Ai, gente. Ai, que vontade de levar. Socorro, e agora? Gente, aqui tem mais meia. Tô procurando aquela de lãzinha que eu amo, mas não tô achando. Essas parecem quentinhas também. Essa aqui parece dinassau, né? Ai, mas eu queria aquela de lãzinha. Não tem. Será que levaram tudo? Esse caderno já veio olhar se tem caderno, né? E eu achei esse caderno aqui lindo. Eu vou levar esse. Nossa, eu adorei. Amei esse caderno. Olha que bonito. Gente, olha que lindo esse caderno. Olha que lindo. Marcador. Eu amei. Vou levar um caderno. Tem que levar dois. E esse daqui, aquele pequenininho, mas é muito fofo também. Nossa, eu amei esse caderno também. Vou levar esse aqui também. Gente, eu amo muito. Coisinha de papilaria. Olha que fofura. Esse aqui, desse gatinho. Ai, meu Deus. Nossa, eu adoro. Essas marcadorzinhas de página. Aqui. Esses post-its. Mas eu acho que eu vou levar hoje de post-it bem comunzinho. Esse aqui é bem forte. Esse aqui é mais pra colar. Porque eu gosto de fazer design thinking. Então, como eu gosto de fazer design thinking, eu vou levar esse daqui. Que é pra colar na parede. Só que eu tô em dúvida entre o azul e o amarelo. Mas eu acho que eu vou levar o amarelo. Acho que o amarelo estimula mais a criatividade. Cor amarela. Gente, olha esses papeis de carta. Que amor de gatinho. Meu Deus. Ai, coisa linda. Tem aqui também do Enrolados, né? Esse aqui. Ai, mas eu amei esse papel de carta de gatinho. Olha, tem esses daqui. Olha, o Dorcinho Poo. Ai, meu Deus. Esse aqui é um papel de carta. De verdade, aqui tem umas coisas de papilaria que é de enlouquecer. Olha esse daqui. Gente, que coisa mais fofa. Ai, meu Deus. Meu céu. Esse aqui que é de batata. Socorro. Ai, que vontade de levar. Tipo, praticamente tudo. Nossa, esse sorvete também adorei. Ai, é um mais lindo que o outro. Essas cadernetas aqui. Ai, socorro, gente. Que coisa linda. Nossa, que interessante. Isso daqui. Tudo bem que eu não entendo nada que tá escrito em japonês. Não. Aqui tem uma coisa em inglês. Aí eu não entendo. Mas em japonês. Ai, eu vou chorar. E o japonês, ele lê ao contrário, né? Começa daqui, na verdade. Olha só. É o contrário pra gente, né? Porque... Eles começam por esse lado aqui, né? Eles começam a leitura da direita aqui pra esquerda. E a gente começa da esquerda pra direita. A disposição aqui dessa Dyson que eu tô no Pátio Paulista tá um pouco diferente. E eu notei que não tem mais o estande da Essence. Eu acho que não vai ter mais o estande da Essence aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Tem tipo um restinho de produtos da Essence. E eles estão vendendo num encantinho ali. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, gente. Só tem esse restinho de produtos da Essence. E não vai ter mais aqui. Estão de da Essence, eu acho. Agora que eu já fiz minhas comprinhas com a Dyson. Ai, gente. Depois eu mostro pra vocês. Eu faço um vídeo mostrando pra vocês o que eu comprei na Dyson, né? Agora que eu fiz minhas comprinhas. Eu vou ter escrevido alguma coisa aqui no shopping pra eu fazer. Pra eu olhar, né? Mas daqui a pouco eu tô querendo ir embora. Não sei. Eu fico com a impressão de que tá ficando um pouco cheio. Não tá muito cheio, né? Como vocês tão vendo aqui, ó. Praticamente vazio. Mas eu tenho medo se o clínico começa a encher e tal. Tô vendo um pouco de movimentação mais. Então, talvez daqui a pouco eu vá embora mesmo. E aí, o que eu vou fazer também, eu vou aproveitar e vou passar lá na Almini pra ver o que tem lá. E as coisinhas que eu comprei na Dyson, depois eu mostro pra vocês, tá? E aí eu mostro também as coisinhas que eu vou comprar lá na Almini. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Então, aguardem e assistam. Olha que fofura essas pastinhas. Que linda essa mesa, gente. Olha, super bem feitinha, bem organizada. Ai, eu amo essas mesas da Almini. Aqui tem essas xicrinhas. Olha só, gente. Que lindo. Esse aqui é dobrável, gente. Tem garrafinha, tem copinho. Eu tenho desse copinho. Tá R$25,00. Eu comprei lá na 25 de março o meu por R$20,00. Então, tá no precinho, né? Esses coprinhos de silicone. Aqui tem esses cofrinhos. Tem aqui itens de beleza. Olha que lindo, gente. Tem esse rosé gold. Olha que maravilhoso. Aquelas pedrinhas pra fazer massagem no rosto. Tem aqui essas meia calças. Nossa! Cada meia calça linda. Meia calça arrastão. Acho que eu vou levar, hein, gente? Olha que bapo. Essa brilhosa também. Amei. Gorrinho aqui pro inverno com esse frio, né? Ai, essas pantufas. Que fofas. No inverno é tudo de bom, né? Pra gente ficar super aquecida. Muito fofinho. Nossa, eu amei. Cachicóis também. É, tudo a ver aí com esse frio, com esse inverno. Tem também alguns lenços aqui também, gente. Ai, que fofura. Olha só. Corujinha. Esses bichinhos de pelúcia. Eles não dão alergia. São maravilhosos, gente. Como eu amo. Ai, gente. Tem de tudo. Tem bichinho de pelúcia aqui. Tem essas baleias. Tem o polvinho do humor. Gatinho. Olha só esse brócolis. Que divertido. Tem coelhinha. Tem monstrinho. Tem de tudo. Eu queria levar um de cada. Olha, aqui tem aquele polvinho do humor. Bonitinho. Tá 55 reais. Ai, ele vira assim, né? Ai, meu Deus. Com uma mão só fica difícil. Ai, ele vira. E muda o humorzinho dele. A carinha dele. Ai, eu queria o preto com vermelho. Pena que não tem aqui. Ai, gente. Olha só esses relógios. Essas luminárias. Que lindas. Tem aquela luminária do coração do K-pop. Tem vários relógios aqui que também são luminárias. Eu amo esses pratos. Eu acho lindos esses pratos aqui, gente. Olha. E que bonito isso aqui também é de cerâmica. Tá vendo? Um hermético aqui de cerâmica. Mas esses pratos. Ai, tô com vontade de levar esse prato aqui. Gente, olha que lindos esses cadernos. Olha esse caderno. Fui apaixonada nele. Sério. Que lindo. Amei. Esse aqui também. Olha que fofo. Nossa, muito lindos os cadernos que tem aqui. Estão R$28,00 também. Os cadernos. Nossa, mas são lindos. Um mais lindo que o outro. De verdade. Assim, nossa, gente. Amei. Esse aqui. Meu favorito. Esse. E esse aqui também. Eu adorei bastante. Esse aqui é fininho. Esse aqui é outro preço. Quer ver? Olha, R$12,90. R$12,90 esse aqui. E esses daqui que são mais grossinhos, assim, né? Que é aquele caderno capa duro e tudo. Parece até uma agenda. Esse tá R$28,00. Olha que caderno de gatinho. Coisa mais linda do mundo, gente. Esse preto aqui. Tá R$60,00. Tem um aberto aqui que dá pra gente ver. Olha que coisa linda. Socorro. Ai, meu Deus, gente. Eu amei. Esse daqui é muito lindo. Olha, estilo fichário. A curiosa tem que abrir pra ver como que é por dentro. Não se aguenta, né? Lindo. Ai, eu amei. Esse preto aqui, nossa... Meu favorito. Gente, eu acabei de chegar na minha casa. Tá um frio. Um frio que, minha Deusa. Eu tô aqui já sem roupa porque... Praticamente sem roupa porque eu vou tomar banho agora, né? Meu Deus, tá muito frio. Uma e meia da tarde, 10 graus. Fala sério. Quase duas horas da tarde e olha a hora que a pessoa vai almoçar, né? Eu acabei de sair do banho, tô com aquela preguiça e tô cagada de fome. Vou mostrar pra vocês o meu almocinho aqui. E aqui o meu almocinho pra mostrar pra vocês aqui. Tem arroz 12 grãos, tem purê de batata, espinafre refogado, abobrinha e lentilha. Eu amo. Ai, aqui eu tinha colocado pra vocês verem. Ai, droga. Apagou a porqueira aqui. Não sei se vai aparecer. Agora tá aparecendo zero. Ah, que engraçado. Ó, mas tava dando o quê? Tava dando quase 400 gramas de comida. Quase meio quilo de comida que a pessoa come. É pequena, mas come que nem um touro, né? E agora de sobremesa eu vou comer uma manga inteira. Uma manga Palmer. Ai, que delícia. Como eu amo manga, gente. Agora eu já tô aqui no computador trabalhando o meu povo. Sim, trabalhando de fim de... Porque eu tô trabalhando demais, gente. De segunda a segunda. Agora é hora de um lanchinho da tarde, né? Porque com esse frio, gente, fica uma fome que socorro, né? Aqui eu coloquei queijo prato, cebola, tomate cereja e orégano na minha tapioquinha. Hum, tá delícia, hein? Agora eu vou tomar um suco de berinjela. Sim, suco de berinjela, meu povo. É gostoso? Não, não é. Mas eu tô seguindo direitinho, né? As receitas do livrinho lá da dieta da Kabbalah, que eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo. E aí eu piquei aqui, ó, 40 gramas de berinjela. Lá fala 100, mas eu piquei 40 porque eu não aguento, gente. E eu também fiz suco de duas laranjas. Queria tá fazendo suco de laranja pra misturar com vodka? Queria, mas não pode porque eu tô seguindo direitinho o livro da dieta da Kabbalah. E agora eu vou tomar o suquinho aqui. Ai, meu povo. Isso que é força de vontade, hein? Tá prontinho aqui o suco. Agora eu vou tomar. E eu consigo tomar também porque eu sei que esse alimento aqui é abençoado. Porque tem a questão de abençoar o alimento, né? Então eu compreendo que esse alimento aqui vai fazer bem pro meu corpo, pra minha mente e pra minha alma, né? Eu compreendo também que esse alimento, ele tem todos os nutrientes, vitaminas que o meu corpo precisa. Então com essa benção fica mais fácil de tomar, né? Porque tem esse lado espiritual. Isso aí me facilita bastante, sabe? Psicologicamente pra aguentar tomar. Porque eu não gosto muito desses sucos que misturam legumes. Eu amo legumes. Mas suco que mistura legumes não é comigo. Legumes, verdura, não é comigo suco assim. Mas aí eu aguento tomar por causa disso. E eu sigo bem na linha do autor mesmo. E aí se vocês quiserem, de repente, eu tava pensando aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer um diário da dieta da Kabbalah. Gravar os 22 dias. Porque essa dieta a gente pode repetir ela de tempos em tempos. Então se vocês quiserem, eu posso gravar. Agora, tipo, agora já foi. Mas na próxima vez que eu for fazer, eu posso gravar pra vocês. Diário, os 22 dias corridos da dieta da Kabbalah. E fazer diário, fazer, tipo, todos os dias e ir postando pra vocês. Deixem aí nos comentários se vocês têm interesse. Bom, agora eu vou abençoar o meu suquinho e vou tomar ele. Agora eu vou preparar a janta e eu vou fazer esse frango do futuro. Que é um frango que é vegetal, gente. Olha só. E ele em pedacinhos, em tirinhas. E eu vou fazer ele como se fosse com um tipo de um molhinho branco. Mas não vai ser molho, molho, né? Ele vai ser um frango, assim, meio envolto num molho. Vai ficar uma delícia, com certeza. E é 100% vegetal. Ó, da Fazenda do Futuro. Muito gostoso. Nossa, eu já comi várias vezes. É muito bom, gente. Olha como que ele é, gente. E ele fica assim, ó. Os pedacinhos assim. É que como ele tá congelado, aí ele tá formando blocos. Mas depois que eu colocar na frigideira, não vai ficar assim. Vou mostrar pra vocês como que eu vou preparar. Olha só, gente. Aqui na minha frigideira, eu coloquei um pouquinho de azeite só. Porque essa minha frigideira aqui, ela não gruda, né? É difícil gravar com uma mão e mexer com a outra, viu? Mas essa minha frigideira aqui, ela não gruda, então eu coloquei um pouquinho de azeite, no caso. E aí agora eu vou acrescentar meia cebola pequena e um dente de alho, todos bem picadinhos. Eu gosto bastante de cebola, gente. Agora, gente, eu acrescentei, tá vendo? Ele tá ficando bem douradinho já, né? E eu acrescentei aqui sal. Eu coloquei esse rosa do Himalaia, que eu gosto, mas tu pode usar o que tu tiver aí, que tu usa normalmente, né? Chumichurri. E também coloquei essa páprica defumada e orégano, tá, gente? Mas aí o tempero é a gosto. É que eu gosto desses temperinhos. E eu coloquei, assim, um pouquinho de cada, né? Aí agora eu vou esperar ficar mais douradinho, nesse pedacinho aqui, ó, tá vendo? Ficar mais douradinho. E aí eu vou acrescentar, que vai formar um molho, né? Que vai formar um molhinho aqui. Se a tua frigideira não for, assim, de cerâmica, que nem a minha, então eu recomendo que tu use mais azeite do que eu usei, né? Olha só como tá bem dourado agora, gente. Olha isso, tá bem douradinho mesmo, né? E agora, nesse ponto aqui, eu vou acrescentar uma colher de requeijão. Se a tua dieta for vegana, se tu for vegana, coloca o requeijão da Requeiçói, por exemplo. E se não for, se for vegetariana, requeijão comum, né? Tradicional. Eu vou acrescentar agora uma colherzinha aqui, uma colher de sopa. Olha só, gente, acrescentei aqui uma colher bem cheia de requeijão. E agora, eu vou colocar ou uma caixinha de creme de leite ou creme vegetal, né? Se for na opção vegana. Ou meia caixinha ou uma caixinha. Por que que eu falo isso? Porque se tu quiser um molhinho mais espesso, né? Pra ficar só mais envoltinho aqui, coloca meia caixinha. Se quiser um molho mais, assim, fininho, né? Coloca uma caixinha inteira. Olha só, gente, com meia caixa, fica deste jeito aqui, tá? Mas eu vou colocar uma caixa. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar com uma caixa. Olha só, gente, com uma caixa, fica desse jeito. Fica mais um molhinho, tá vendo? Mas eu vou esperar aferventar um pouco mais e aí ele vai ficar mais grosso. Tá? Não vai ficar tão molhinho assim. Aí vai do teu gosto. Eu gosto de deixar aferventar mais pra ficar um pouco mais espesso. Quem quiser um molho, assim, mais fino, mais ralo, pode deixar assim também. Não tem problema. Quanto mais tu deixar aqui, mais ele vai sumindo e vai aderindo, né? Aos pedacinhos do frango vegetal. Olha só, gente. Agora aferventou bem. Olha como tá espesso. Como tá grossão. Porque eu gosto desse jeito, né? E já tá pronto. Vou colocar aqui só um pouquinho de salsinha picada. Tá pronto. Ai, que delícia, gente. Meu Deus. Tô com água na boca. Socorro. Só dando um close ali, ó, pra vocês. Na sujeira. Parabéns. E aqui tá a minha jantinha, né, gente? Essa vai ser a minha janta com o franguinho do futuro que eu fiz aí, que vocês viram a receita. O arroz 12 grãos, lentilha e o espinafre refogado. Hum, nossa, eu tô com uma fome. Que socorro. Essa comida aqui, ela tá deliciosa. Gente, vocês não vão crer, mas eu ainda estou com fome. Que se frio bate uma baita de uma fome, né? Aí eu tô fazendo outra tapioca e de recheio eu vou usar aquele frango vegetal que eu fiz na janta. Olha, gente, eu acho que não tem nada demais uma pessoa querer emagrecer, sabe? A pessoa é uma questão dela própria, né? Desde que não seja uma pressão estética, né? E desde que seja com saúde, tudo bem. O problema é a pessoa arriscar a saúde dela. Eu, não é o meu intento, mas eu compreendo que tem pessoas que têm esse intento na vida. E desde que não seja por pressão estética, por pressão social, tudo bem, né? Tá tudo certo. E desde que seja com consciência, com saúde, indo no médico, no nutricionista, no nutricionista, tendo acompanhamento, né? Aí, gente, eu fiz a tapioca aqui, aquele recheio, hum, gostoso. E eu pedi aqui na minha bênção que essa tapioca consiga me saciar, pra que eu não precise mais comer hoje, sabe? Vamos ver se vai dar certo, né? Tomara. Gente, quase 11 horas da noite, a pessoa não tem vergonha na cara e vai comer a tapioca mesmo. Ah, gente, tô com uma baita fome, não vou ficar me privando, não vou comer. Eu só gostaria de diminuir a quantidade de comida que eu como, porque eu sei que isso tem a ver com ansiedade, então eu sei que tem a ver com o mental, né? Não faz bem comer em excesso também. Eu gostaria de fazer isso e eu acho que vai dar certo. Eu acho que, inclusive, com a dieta da Kabbalah, conforme for passando o tempo, eu vou conseguir trabalhar isso na minha mente, porque isso tem muito a ver com ansiedade. O que eu achei interessante nesse livro aqui da dieta da Kabbalah, é que a proposta do autor não é pra gente emagrecer, não é uma dieta de emagrecimento. É uma dieta pro corpo, pra mente e pra alma, né? No meu caso, eu não tô querendo emagrecer, gente, não é essa a questão. A minha questão é realmente fazer uma limpeza do corpo, da mente e da alma, fazer um detox do corpo, da mente e da alma, me equilibrar. Então, assim, ele diz aqui que quem quiser fazer dieta pra emagrecer também pode, né? Tipo, não tá proibido. Pode utilizar também pra fazer uma dieta de emagrecimento. Mas, como ele diz no livro aqui, a dieta pra emagrecer, ela não vai adiantar se a tua mente e tua alma não estiverem equilibrados, né? Bom, gente, eu acho muito complicado esse negócio de falar sobre emagrecimento, porque, primeiramente, que não é meu caso, né? Que não é isso que eu tô buscando. E, segundo, que eu não sou nutricionista, eu não sou profissional de nada. Acho bem ridículo, na verdade, pra ser bem sincera, a minha opinião bem sincera, gente, acho bem ridículo pessoas que simplesmente não tem informação nenhuma e ficam aí passando dieta pra vocês, falando pra vocês seguirem isso, aquilo pra emagrecer, emagrecer sem saúde, ainda por cima, gente. E também plantando aí um monte de besteira na cabeça de vocês, um monte de minhoca na cabeça de vocês, uma ideia gordofóbica de mundo. Então, não é compatível com as minhas ideias, com os meus valores, né, de vida. Isso, enfim, aqui esse livro, sim, eu tô achando compatível com meus valores de vida. Tô gostando bastante disso. Agora, minha gente, eu vou fazer meu bom skincare noturno, né? Começando aqui pela limpeza facial, com o Cleanse Oil da Radalabo. Eu não usei maquiagem hoje, porém, eu sempre utilizo esse Cleanse Oil. Ele é ótimo pra quem tem bastante cravo, que nem eu. Eu tenho bastante na região do nariz. Muito bom. Em seguida, eu entro com esse Blemish Age Solution da SkinCeuticals. Depois, eu utilizo esse aqui também da SkinCeuticals, que é o Blemish Age Defense. Esse aqui, pra quem tá com espinha, que nem eu tô com esse problema aí de espinha, meu povo. Tô com problema da região da máscara, tô com espinha na região da máscara. Muita gente tá tendo esse problema agora, né? Então, eu tô utilizando. Aí, o velho conhecido aqui do canal, que é o Centro Bio Eye, da Bioderma, que eu utilizo pra região dos olhos, que é o meu olho. Nossa, é terrível, né? O meu olho, vocês viram como tava inchado hoje de manhã, né? E aí, com esse frio, haja cicaplast. Vou usar esse aqui para os lábios hoje. Mas, às vezes, eu taco aquele cicaplast Balm também na cara, que é necessário, né? Ressecamento nessa época de inverno, meu Deus do céu. Bom, gente, agora chegou a hora de dormir. Tá um frio do caramba. Eu já tô aqui na minha caminha, com um monte de cobertas, nesse baita frio. Então, eu vou me despedindo por aqui de vocês. Muito obrigada por terem assistido mais este vídeo. Se tu assistiu até aqui, é porque tu gostou. Então, não te custa nada deixar aquele like maneiro pra fortalecer. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.